graça e paz, graça e paz, Deus é bom, Deus é maravilhoso e sem ele não somos ninguém hoje é o mês de agosto, dia 1 de agosto de 2022 para de ficar pegando palavras jogadas ao vento de negatividade que esse mês é o pior mês da vida, isso, aquilo, para de pegar essas palavras negativas pega a palavra positiva, conheceis a verdade e a verdade vos libertará simples assim então não fica pegando essas palavras negativas e trazendo para o seu cotidiano não porque o nosso bom pai não tem filho predileto e ele com certeza tem uma obra para fazer na sua vida mas você tem que deixar ele fazer morada porque o possível é contigo e o impossível é com ele essa é a visão de reino, foque no reino que tudo vai bem Deus abençoe, tamo junto